PUTIN 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 GANG PUTIN PUTIN GANG Agora anda a atirar PUTIN GANG Total tipo Kruger PUTIN GANG E fica-se tipo o la Shooter Yeah Sou da gang do Putin O Alex é bobarreado e mas sim fica clean Não Afinar vai para o caixão A mãe e o pai e a irmã e também o cão Bro Já olhaste para o Rook Aquela testa parece um gang da aeroporto Puto Até parece-te animada O pai da Iris apanhou-lhe a fazer uma mamada PUTIN GANG Hoje já andava a afundar PUTIN GANG Agora anda a atirar PUTIN GANG Total tipo Kruger PUTIN GANG E fica-se tipo o la Shooter CP está carregado O quê? O caralho do PC do professor Eduardo Das aulas dele já estava farte Ele encheu umas notas tipo que a droga Eduard Fita métrica à nota 19.2 Génética parecida ao do Sr. Anões Mas não te esqueças que ele está na média Ao contrário do Paulo Q1 Foi uma tragédia PUTIN Não te esqueças que não sou autista Eu levo capicha quando vou ao dentista Teletransporte tipo esportista Volley na paraqueira Sou elitista PUTIN GANG Hoje já andava a afundar PUTIN GANG Agora anda a atirar PUTIN GANG Total tipo Kruger PUTIN GANG E fica-se tipo o la Shooter E fica-se tipo o la Shooter E fica-se tipo o la Shooter